Direto do poeiro, mas sujo da sua... A peça que rejeita, é a peça que vai faltar, nada se ajeita Se procura só alguém pra culpa, nego se enfeita Sai pra rua, vai incomodar, abre o suspeito E só tem a palavra pra provar sua inocência Desde a infância querem questionar sua inteligência Toda hora tem que se provar Provar, 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 provar Não ponha a mão no bolso enquanto estiver dentro do supermercado Se bom fosse bom, chamava sofá 50 tons de marrom da baleta pra cá Uma mãe angustiada por metro quadrado E um filho embaçado devido a hostilidade Conheço meus direitos, mas não vou bater boca Na hora do enquadro, a situação é outra Abordagem de rotina, a minha rotina A intenção cê vê na forma que o pneu patina Joias no pescoço aumentou minha autoestima Mas ainda sou mesmo o neguinho da rua de cima Criado por mãe branca, despreparo pra vida Racismo velado fez seu filho um suicida Depois da subida só descido, só descido Depois da descida só subida Parece simples, mas é artesanal Linha de produção é em outro canal Whisky e gelo de cocô É o que ameniza a cabeça dos loucos Mas se prioriza vai viver no sufô Olha onde nós tá, já nascemos com o povo Vaziado na mente É o que ameniza os problemas da gente Mas se prioriza vai morrer no presente Olha onde nós tá, tem futuro na frente Eu me lembro bem Cada um que pague seu consumo Cidade de Deus foi onde eu me criei Apanhei, também bati e aprendi tudo que eu sei Hoje sou raiz, eterno aprendiz Quem tá pelo certo é quem faz, não quem diz Essa coligação nunca vai parar Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná Mente a milhão, mas o pé no chão Pensa no cifrão, disciplina pra não se emocionar Esse clarinete lembra um jazz Que mexeu comigo um tempo atrás Muita glória para os meus fiéis Pro nosso território eu peço paz Whisky e gelo de cocô É o que ameniza a cabeça dos loucos Mas se prioriza vai viver no sufô Olha onde nós tá, já nascemos com o povo Vaziado na mente É o que ameniza os problemas da gente Mas se prioriza vai morrer no presente Olha onde nós tá, tem futuro na frente E aí E aí E aí E aí E aí E aí